O ex-ministro da Justiça e agora também ex-senador Flávio Dino deixou hoje o mandato aqui no Senado Federal. Ele tinha voltado aqui ao Congresso no início deste mês, no intervalo entre a saída do Ministério da Justiça e a posse no Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino foi eleito senador em 2022 pelo PSB do Maranhão. Nesse retorno aqui ao Senado, período aí de cerca de 20 dias, Dino conseguiu assinaturas para apresentar uma proposta de emenda à Constituição para acabar com as aposentadorias compulsórias de juízes, promotores e militares que cometeram crimes graves. Agora esse projeto deve tramitar aqui pelo Congresso. Na próxima quinta-feira, Flávio Dino vai mudar de casa, sai aqui do Legislativo e vai para o Judiciário. No Supremo, vai ocupar a cadeira que era da ministra Rosa Weber. Esperem de mim imparcialidade e isenção. Esperem de mim fiel cumprimento à Constituição e à lei. Deixa meio que uma porta aberta para voltar à política. E fala, olha, não sei, quando eu me aposentar aos 75 anos, se a gente olha para a idade do Biden, do Trump, do Lula, quem sabe? Eu sou uma admiradora da sua conduta, da sua atuação política, da sua atuação como professor de direito. Acho ele coerente e, quando ele faz um discurso como esse, para mim, só reforça aquilo que eu... A impressão, a ação, a sua trajetória só reforça para mim essa conduta. Ele, na política, vai fazer bastante falta. O Flávio Dinão é um articulador, um exímio político, conseguiu fazer movimentos importantíssimos e históricos no Maranhão, fazendo uma frente ampla, que conseguiu derrotar ali a oligarquia que já imperava ali há anos. E fez governos muito bem, com uma trajetória, uma gestão muito bem sucedida, com resultados importantes para a população. Foi reeleito, depois eleito senador também com uma votação expressiva. O presidente Lula fala que a escolha para essa vaga no Supremo foi muito difícil e ele sabia que perderia também um grande articulador, um político importante para o momento que o Brasil viveu. Ele cumpriu esse papel tão importante. Ao mesmo tempo, eu olho para o Supremo e penso que ele vai agregar muitos naquela cadeira. Espero que as posições dele não conflitem com essa trajetória, mas eu confio muito no senso do Flávio Dino. Acho que ele tem uma característica de sempre se posicionar com um fundamento, com uma sustentação, que os argumentos sejam cabíveis e sustentáveis. O retorno dele para a política seria fundamental. Em que tempo? Eu não sei. Porque esperar ele até completar os 70 talvez seja muito. Queria que ele voltasse antes. Eu acho que ele pode voltar antes e vai estar no páreo para a sucessão do Lula em 2030. E tem uma característica que eu acho invejável. Ele consegue discutir com os adversários, ele consegue dialogar sempre de uma forma muito cortês, muito elegante. Ele ganha no debate. Ou seja, eu não acredito que ele vai enfrentar um paletário difícil, mas eu acho que é uma decisão acertada da sua indicação, porque ele vai fazer diferença num Supremo que a gente vê que está, não vamos dizer que está fora de plumo, mas que está precisando de uma voz com essa característica. Ele é um orca oric, né? Exatamente. Em 20 dias do Senado, ele já apresenta um projeto, um projeto importantíssimo como esse. Qualquer um vai dizer, bom, vou descansar agora, né? Tire um ano conturbado. Olha, o Dino fez em 20 dias mais do que o astronauta vai fazer em 8 anos. O astronauta. Não, é impressionante. O cara simplesmente não para de trabalhar, ele não descansa. A gente viu durante o ministério, fim de semana, o cara estava lá, feriado, o cara estava lá, de gravata, sem gravata. É impressionante a atividade dele, não é uma atividade, é uma atividade produtiva. Não é? É uma atividade produtiva. Impressionante. E a sorte dele, porque ele escapou de um pepino imenso que está na mão do Lewandowski, que é essa fuga aí de Mossoró. Saiu antes e tal. Eu acho que ele vai ser. Ele é o líder. Ele é o líder nato. Onde ele aparece, ele é o líder. Então, você vê, quando ele discursa no Senado, ele não fala como um senador qualquer. Ele fala como líder. Ele vai ser líder, foi líder no ministério, ele era o ministro mais importante. No STF, ele vai ser o líder do STF. Sem dúvida. Ele não precisa ser nem o presidente do STF para ser o líder. Mas ele se impõe pela sua oratória, pela sua forma de lidar com os assuntos. E é evidente que ele vai ser um grande líder. Vai ser um grande líder. Ele vai herdar o processo da CPI da Covid. São 300 processos da Rosa. 300 processos para ele não é nada. Em uma semana, ele vai dar conta de 300 processos. Do jeito que ele trabalha, é claro, com a equipe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto